Oi gente, vim gravar esse vídeo aqui para vocês, já é bem de noite, hora que a casa acalma. E eu vim falar um pouquinho sobre quem foi o filósofo Sócrates, que é considerado o pai da filosofia ocidental. Sócrates, entre outros pensamentos, acho que um dos mais conhecidos dele é aquele conhece-te a ti mesmo, e o outro, eu só sei que nada sei. Então, um pouquinho dele que eu vou falar aqui para vocês hoje. Sócrates nasceu em Atenas, eu vou ler, tá? Porque é um texto que eu escrevi, que já tinha feito uma pesquisa, só para dividir aqui com você. O Sócrates nasceu em Atenas, nas planícies de Monte Sigabeto. Ele era filho de um pedreiro e de uma parteira da cidade de Atenas durante a Grécia Antiga. Ele nasceu no ano de 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Há algumas diferenças de informações dessa data exata. Ele nasceu em uma época conhecida como a época de ouro de Atenas. Vale lembrar que o que se sabe sobre Sócrates são relatos de seus sucessores, pois sabe-se que o próprio Sócrates não teria deixado nada escrito sobre seus pensamentos, ensinamentos e sabedoria de vida. O que se tem sobre ele são registros de seus discípulos, como os diálogos de Platão. Ele foi casado com Xantipa e tiveram três filhos. Ele foi mestre de Platão e de Aristóteles, os quais foram alguns transmissores de seus ensinamentos. Atenas vivia um período de guerras de desenvolvimento. Sócrates não somente lutou na guerra, como também foi condecorado por sua bravura. Ele participou de três batalhas, Patideia, Anfípolis e Délio. Dessa última, Sócrates escapou por pouco, quase que morreu. Se ele tivesse caído em combate, não teria vivido seu período mais produtivo, que foram os 25 anos seguintes. Não teria influenciado Platão, seu principal discípulo, que provavelmente teria se tornado um político sem grande expressão. Sem Sócrates e Platão, a filosofia ocidental teria tomado outro rumo. Com seu método dialético, Sócrates impulsionou uma análise racional de temas-chave, como democracia, verdade, moral, amor e amizade. Atenas queria se impor como a cidade-império, onde queria ditar o seu modo de conduzir os seres humanos. Atenas era um lugar de experiências políticas e vivia uma própria atmosfera cultural da época. Ali se tentava, pela primeira vez na história, um governo democrático. Sócrates questionava sobre tudo. Foi um grande questionador. Na Atenas de sua época, onde estava em constante movimento, ele queria saber, por exemplo, aonde estava a felicidade do homem. Ele era um questionador. As suas respostas eram dadas sempre com uma outra pergunta. Dessa forma, Sócrates obrigava os atenienses a repensarem as suas imagens de belo e de bom, de justo e de injusto, de vida feliz e ideal da cidade. Assim como desde sua juventude abalara as próprias certezas, sempre repetindo que apenas sabia ou que não sabia, abalava também a certeza de todos, pobres ou ricos, homens livres ou escravos, artesãos, políticos, prostitutas, sofistas ou juízes. Todos, diante de Sócrates, eram obrigados a repensar os seus fins. Sócrates foi crítico dos sofistas, principalmente pelo fato dos mesmos venderem seu conhecimento. Nessa época, a atividade filosófica grega já tinha sido iniciada há alguns anos. Sofistas como Protágoras e Górgias já prestavam seus serviços aos jovens atenienses e a política era assunto de todo cidadão grego. O sistema político permitia que todos os cidadãos pudessem legislar e participar do judiciário, como membros do júri e o que necessitava de preparo. Foi considerado pelo oráculo lugar onde as pessoas buscavam respostas divinas para seu futuro, sendo o mais famoso o oráculo de Apolo como um dos mais sábios daquele momento, pois ao reconhecer a sua ignorância, onde ele dizia só sei que nada sei, o levou a ser considerado os mais sábios de todos. Foi um homem com ideias muito inovadoras para a sua época. Ele andava descalço e há relatos que chegou a ficar 24 horas parados, apenas refletindo. Que tipo de pessoas queremos ser? O que vida queremos levar? Até que ponto o dinheiro é tão importante? Ele acreditava que quando fazemos o bem, alimentamos a nossa alma. Acreditava também que a ignorância é o único mal, uma vez que não ajudaria a proteger o ser humano. Quanto aos julgamentos, ele defendia de que o inocente julgado erroneamente sofreria com os danos físicos, porém aquele que o julgou sofreria com o mal da alma. Acreditava que deveria educar a população de Atenas para que pudessem se proteger. Sócrates ficou conhecido por ter iniciado um período da filosofia grega antiga, o período socrático ou antropológico, que teria surgido como uma nova saída em relação aos estudos dos filósofos anteriores, classificados como pré-socráticos. A filosofia passaria, a partir de então, a abordar questões essencialmente humanas ou questões advindas das relações humanas e do convívio em sociedade, como a justiça, o bem, a moral e a verdade. O que foi e o que era o método socrático? Sócrates dizia, assim como sua mãe, que foi parteira e trazia os bebês ao mundo, ele se considerava um parteiro das ideias, ideias essas que não era dele, mas de todas as pessoas com quem ele se deparava e conversava. Tinha a missão de dialogar. O seu método, baseado nas ideias das pessoas, se resumia em dois passos, a maieutica e a ironia. Usava da ironia para, de certa forma, desconcertar aquele que achava ter o conhecimento, levando-o a refletir que a sua verdade nem sempre era correta. Sobre a educação, o que Sócrates falava? Segundo Sócrates, a educação era um processo espontâneo, o que hoje entendemos como educação difusa ou informal. Por isso, ele ministrava o seu peculiar ensino ao ar livre, normalmente nos pórticos dos templos. E os seus temas principais eram a virtude, a verdade e a imortalidade. Criava ao seu redor uma verdadeira serenidade, ausente de toda a ansiedade. E isso produzia equilíbrio emocional aos seus discípulos. Outro dos seus temas preferidos era a dignidade, e a função do mestre deve ser o de despertar o homem comum para que adquira a consciência de si mesmo, dando significado à sua vida, fomentando a sua curiosidade e desenvolvendo as suas atitudes sociais positivas. Para transformar a sociedade, é necessário combinar a moral e a ética com a inteligência. O verdadeiro mestre ou educador tem de ter ideais, e se não os tiver, nunca será um bom educador ou docente. Palavras de Sócrates. A maioria de seus seguidores eram jovens, o que irritava os mais velhos de seu tempo, levando Sócrates a ser julgado e condenado à morte, pelo fato de não reconhecer os deuses e corromper a juventude, o que incomodava os mais influentes de Atenas. E como é que se deu a morte de Sócrates? Os relatos do julgamento de Sócrates podem ser conferidos no diálogo de Platão, a apologia de Sócrates e também em defesa de Sócrates, do discípulo pensador Xenofonte. No ano de 399 a.C., o Tribunal dos Eliastas, constituído por cidadãos provenientes de dez tribos que compunham a população de Atenas, e escolhido por meio da tiragem de sorte, reuniram-se com 501 membros. Difícil tarefa aguardava os juízes, pois Sócrates conhecia a mais controvertida figura. O cidadão admirado e enaltecido por alguns, particularmente os jovens, era, entretanto, criticado e combatido por outros. Que nele via uma ameaça para as tradições das polis e um elemento pernicioso à juventude. Acusado e julgado culpado, Sócrates teria como escolher entre pagar uma multa ou um exílio político. Embora seus seguidores, indignados por esse julgamento, tentassem convencer Sócrates para que escolhesse alguma das opções para sua sentença, o mesmo preferiu a morte, pois acreditava que, ao escolher alguma dessas opções, estaria admitindo a sua culpa e preferiu ficar com a sua verdade. Essas foram as palavras que Sócrates proferiu após a sua sentença. O discurso dele, né? Após ter sido julgado. Cidadãos, Tanto aqueles que dentro vós induziste as testemunhas a perjurarem, levantando falso testemunho contra mim, quanto os que vos deixaste subornar, Dei vez de força a sentir-vos culpados de grande impiedade e injustiça. Mas eu, por que haveria de crer-me empequenecido se nada se comprovou do que me acusaram? Jamais ofereci sacrifícios a outras divindades. Quanto aos jovens, seria corrompê-los, habituá-los à paciência e à frugacidade? Atos contra os quais a lei pronuncia a morte, como a profanação dos templos, o roubo com a efração, a venda de homens livres, a traição à pátria, meus próprios acusadores não ousam dizer que eu os haja cometido. Surpreso, pois, pergunto a mim mesmo, qual o crime por que me condenais à morte? Estou certo que, tanto quanto o passado, me renderá o porvir, o testemunho de que nunca fiz mal a ninguém. Jamais tornei ninguém mais vicioso, mas servia os que comigo privavam, ensinando-lhes sem retribuição tudo o que podia de bem. E assim, tomando um cálice com veneno de nome Cicuta, morre Sócrates alguns minutos após, deixando seu legado não só para os jovens de Atenas e aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, mas para toda a humanidade até os nossos dias atuais. Enfim, por que eu quis trazer um post sobre, um post, um vídeo sobre o Sócrates nesse início de ano? Talvez, nesse início, não, nesse ano de 2020. Talvez para poder refletir sobre seus questionamentos e pensar que as inquietudes de Sócrates sobre o ser humano ainda continuam a fazer parte das nossas reflexões. Principalmente agora, nessa época de pandemia, eu acho que está sendo um momento que muita gente está refletindo muito sobre o ser humano, o que é a vida, o que é a morte, de onde vimos, para onde vamos, o que vale a pena, o que não vale a pena. E assim, vou deixar aqui esse vídeo sobre um pouco da minha pesquisa sobre Sócrates, que foi um dos grandes questionadores já antes de Cristo. E que foi um exemplo aí que, até hoje, os seus pensamentos nos fazem questionar muito sobre a vida humana. Um abraço, gente! Era isso por hoje.